Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Paiva. Nesse vídeo eu vou te mostrar as novas atualizações que chegaram no Looker Studio essa semana. Se você não sabe, todo mês o Looker Studio vem se aprimorando com as atualizações e novos recursos para que a ferramenta fique cada vez mais completa. Antes de te mostrar as atualizações, só confere se você já se inscreveu no canal. Muita gente assiste os vídeos e esquece de se inscrever. E é uma forma de você não perder os novos vídeos que eu posto aqui no canal. Então se inscreve aí e também ativa as notificações. E não se esqueça também de acompanhar a gente no Instagram e no grupo do Telegram. Eu vou deixar os links abaixo aí na descrição do vídeo. A primeira atualização do Looker Studio essa semana foi as bandas de referência. Agora a gente consegue colocar faixas de referências aqui no nosso gráfico, tanto de barras e tanto de linhas, determinando um valor de início. E um valor fim. Assim a gente consegue ter uma área aqui pintada e preenchida, de acordo com a personalização de cores e linhas que a gente escolher. Então ao clicar aqui no gráfico, ele vai ficar aqui na opção de propriedades na barra estilo. E aqui embaixo nós temos as opções de colocar, adicionar uma banda de referência. E aqui a gente consegue escolher se nós queremos um tipo de valor constante, onde a gente vai digitar os valores, ou tipo de métrica, ou parâmetro. E aqui abaixo nós temos toda a personalização dessa nossa banda. Então tanto a cor de fundo, cor da borda, o tipo da borda e também a opacidade dessa nossa área pintada. E você pode ficar livre também para adicionar mais de uma banda de referência aqui nos nossos gráficos. Outra novidade são as linhas de referência na vertical. Então agora nos gráficos de área e também nos gráficos de série temporal, nós conseguimos adicionar essas linhas de referência na vertical, traçando aí por exemplo um início e um fim, ou também adicionando quantas linhas você quiser. Então a gente vem aqui também no menu de propriedades na barra estilo, e vai estar aqui na nossa opção de adicionar uma linha de referência. E aí também nós podemos escolher se é um valor constante, se é uma métrica ou um parâmetro. E aqui no nosso eixo nós podemos escolher o eixo X para que as linhas fiquem aqui na vertical. A terceira novidade são os novos estilos de personalização das linhas do gráfico. Então como vocês podem ver, agora nós podemos colocar as linhas como pontilhadas, como tracejadas, e também nós temos algumas outras opções aqui na aba de estilo. Nós podemos ir aqui nas configurações de cada linha e alterar o estilo para tracejada, pontilhada, uma linha sólida, traço e ponto. E temos todas essas opções agora para personalizar cada linha do gráfico. E por último nós temos um novo recurso de linha de tendência, que é o cálculo de média móvel nos gráficos de série temporal também. Então aqui no nosso caso nós temos um gráfico de pacientes atendidos de um hospital, onde nós temos os valores por mês. E aqui na nossa linha vermelha é o nosso volume de pacientes atendidos. E na nossa linha pontilhada preta seria a média móvel do período que a gente escolher. Então se a gente quiser uma média móvel dos últimos dois meses, dos últimos três meses, a gente consegue escolher aqui nas configurações. Ele está localizado na aba propriedades, na aba estilo. E aqui a gente consegue colocar na linha de tendência, entre as opções que nós temos, a média móvel e escolher qual que é o período que a gente quer fazer esse cálculo. No caso aqui ele está o número 3, então ele vai fazer a média móvel dos últimos três meses, que é o período do nosso gráfico. Se o nosso gráfico estivesse em semanas, ele ia fazer a média das últimas três semanas e assim por diante. E aqui a gente consegue também escolher qual que é o estilo dessa linha de tendência, através das cores e também do estilo dela. Se é tracejada, se é pontilhada ou se é uma linha sólida. Essas foram as atualizações dessa semana. Deixe aí nos comentários o que você achou de cada uma dessas atualizações e também a sugestão que você tem aí para a gente trazer aqui no canal também de conteúdos novos. Pessoal, obrigado por ter assistido. Não se esquece de dar um curtir aí no vídeo e também se inscrever no canal. Não se esquece de dar um curtir aí no canal.